Aquele beijo Surgiu então a nossa amizade Meu coração hoje vive preso Pela corrente de sua bondade Foi assim que nosso amor nasceu Naquele beijo que você me deu Foi assim que nosso amor nasceu Naquele beijo que você me deu Vem, vem, vem matar o meu desejo Vem, vem, quero dar-lhe outro beijo Vem, vem, vem matar o meu desejo Vem, vem, quero dar-lhe outro beijo Sinto saudade quando estou ausente Sinto alegria quando estou presente O meu amor é somente seu Pelo beijo que você me deu Vem, vem, vem matar o meu desejo Vem, vem, quero dar-lhe outro beijo Vem, vem, vem matar o meu desejo Vem, vem, quero dar-lhe outro beijo Vem, vem, vem matar o meu desejo